Fala galera, aqui é a Cinaria e a Epic Games acabou de liberar o seu novo jogo grátis da semana e também temos um novo beta de um jogo grátis muito promissor que eu vou mostrar para vocês como participar. Mas antes de começar eu apenas peço que vocês deixem aquele like maroto para ajudar o canal e inscreva-se caso caia o de paraquedas por aqui. E também hoje à noite teremos live lá na Trovo às 7 horas da noite, confere o link aí da descrição. Bom, bora para os jogos grátis legítimos. Até o dia 11 de agosto, todos podem resgatar de graça uma cópia grátis permanente do jogo Unrailed no PC através da Epic Games Store. O resgate é permanente e o jogo ficará para sempre na sua biblioteca da Epic. Caso você não conheça, o Unrailed é um jogo multijogador cooperativo em que você constrói com seus amigos um trilho de trem que atravessa mundos infinitos, gerados proceduralmente. Unrailed foi lançado em 2020 pela Dead Lake Entertainment e o grande objetivo desse game é construir uma linha de trem enquanto o trem está em movimento. No qual, enquanto isso, os jogadores também precisam limpar o caminho e construir trilhos ao mesmo tempo. A cooperação e coordenação da sua equipe são fundamentais para sobreviver a uma jornada que se torna cada vez mais desafiadora. É possível também jogar com até 4 jogadores simultâneos em cooperativo local ou online, além do jogo possuir 3 modos, 5 biomas distintos, personagens desbloqueáveis e controle simples e modo de controle compartilhado. Unrailed também é um jogo bem leve para os dias atuais, ainda não está no catálogo do The Force Now, porém, possui legendas em português Brasil. Esse é um jogo divertido e leve, tá rapaziada? Ótimo para jogar com amigo, primo, namorado, sei lá quem, mas é um jogo divertido e simples que vai te garantir algumas risadas sem dúvidas. É aquele tipo de jogo co-op que você junta ali num domingão numa sala e joga com a rapaziada. Bom, Unrailed ficará disponível para resgate permanente na Epic Games até dia 11 de agosto, na próxima quinta-feira, e vocês podem resgatá-lo tanto através do site ou no próprio launcher da Epic Games Store. E você, o que você achou dos jogos grátis da Epic Games? O que você tem achado dos últimos jogos grátis da Epic Games? Qual foi o game grátis recente que você mais curtiu da Epic? Comenta aí embaixo. E agora sobre o novo jogo grátis promissor. The First Decent, novo jogo grátis de FPS, está com inscrições abertas para um novo beta aberto no PC através da Steam, e todos podem realizar a inscrição por tempo indeterminado. O beta terá início apenas em 28 de setembro, mas os jogadores que tiverem interesse já podem garantir o acesso. The First Decent será um jogo grátis no formato free-to-play de tiro cooperativo de RPG e ação em terceira pessoa, com gráficos de alta qualidade, no qual os jogadores podem experimentar a diversão de lutas estratégicas contra chefes através de cooperação para 4 jogadores e vários personagens únicos, tiroteios emocionantes e saques. Uma variedade de equipamentos é necessária também para o crescimento, e você pode obtê-los limpando missões de cenário dentro do game, ou nas missões mundiais, onde a cooperação é crucial e batalhas com grandes chefes. É quase um MMO, né? Pelo que eu vi aqui. Os jogadores também se tornam descendentes no jogo e recebem a missão de lutar contra os invasores pela sobrevivência dos humanos e proteger o continente Ingres. O jogador também pode experimentar uma história se fortalecendo através de várias missões e histórias para finalmente descobrir o segredo dos descendentes. Não é à toa que os gráficos desse The First Decent impressionam, já que esse game está sendo desenvolvido pela Nexon Games através da Unreal Engine 5, o novo motor gráfico da Epic Games. Mas devido a isso, obviamente o jogo deve ser bem pesado ali no beta, e até meio que mal otimizado, é de se esperar, né? E você vai precisar de uma batata até que potente para conseguir jogar. Pelo que eu vi aqui, esse game parece ser muito bacana, eu vi que tem um elemento de MMORPG, mas para garantir a sua participação do beta, basta acessar a página do jogo lá na Steam e clicar no botão Solicite Acesso. Dessa maneira você receberá um convite no seu e-mail de cadastro da conta Steam, e será necessário aceitar o convite para participar do beta. Esse beta grátis terá início apenas em 28 de setembro, ficando disponível até o dia 4 de outubro, vai demorar um pouquinho ainda. E para participar você abre a sua Steam aí, procura aqui The First Decent, aí abre aí a página do game, dá um acessar a página, beleza? Aí desce aqui e clica nesse botão Solicite Acesso, note que ainda não é indicado que esse game terá legendas em português, e se não tiver legendas em português, acredito que nem servidores na América do Sul vai ter. Mas vamos esperar o lançamento, né? Daí a gente clica aqui no botão Solicite Acesso, aí clica de novo no Solicite Acesso, solicitação enviada, seu interesse em participar foi registrado. Daí agora é só esperar o convite no seu e-mail, lembrando que fazendo esse procedimento não te garante o acesso ao beta, mas eu acho que todo mundo que fizer deve receber sim, geralmente esses betas da Steam funcionam assim. Todo mundo que pede recebe o acesso, mas fica atento aí no seu e-mail de cadastro da conta Steam. Lembrando que eu vou deixar o link do game aqui no meu site, nessa minha página aqui ó, The First Descent, jogo grátis, recebe novo beta, deve ser DS e tudo, e o link da página do game está aqui na seção de como participar, aqui ó, página do beta na Steam, clica nesse link que você vai lá pra página do jogo na Steam. Pelo que vê, esse game aí não será um Battle Royale, mas um shooter com elementos de loot e RPG, eu senti um pouquinho de MMORPG também pelo que eu vi. Esse game parece muito promissor e será totalmente grátis no formato Free to Play, com microtransações, obviamente, tomara que não seja Pay to Win, então vamos acompanhar, assim que o beta desse game grátis for liberado, eu vou avisar vocês aqui no canal como sempre, beleza? Então acessa aí o site e já faça o registro oficial e legítimo desse game. Bom rapaziada, e é isso, esse foi o vídeo aí dos jogos grátis dessa quinta-feira, com jogos grátis aí da Epic Games e o novo beta grátis do jogo The First Descent, comente aí embaixo o que você achou sobre os destaques de hoje. Lembrando que aí embaixo no comentário fixado na descrição eu vou deixar vários links úteis para vocês, espero que você tenha gostado desse vídeo, se gostou deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se nesse canal de paraquedas por aqui, hoje à noite teremos live às 7 da noite lá na Trovo e falou, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.